A história do teatro de revista O teatro Gil Vicente Teu rago a tradição Está a gravar como quiser? Continua a gravar Continua a gravar Ação Silêncio Ação É um... Isso aqui é um... Dois... Era lá... Aqui... Volta a casa... Oicococom... Nigga... Ela dizia-te... Voluntários, todas as vidas se salvaram Todo o tempo que passou Olha uma santa nova velha Vamos ver o daqueles Morde, bebe, surra Ai que eles andem aí E quem paga é o Tuga Vem, se rala o FMI Viver assim, que valor Tantas lágrimas e suspiro Vamos de bala prior As ossos afam dos vampiros Vamos de bala prior As ossos afam dos vampiros Vampiros, vampiros, vampiros Vampiros, vampiros Vampiros, vampiros